É sempre um prazer recebê-la. É sempre um prazer estar consigo, Soutor. Acredito. Como não? Uma das grandes bandeiras do Bloco é a habitação. Como é que os senhores no Bloco acham que conseguem convencer as pessoas que vão resolver os seus problemas de habitação quando nem conseguem resolver o vosso? Repare, em 2024 perderam metade do espaço que tinham nos Açores, agora acabaram de ser despejados na madeira e as sondagens indicam que também vão ter menos espaço em Bruxelas. Se o senhorio fosse a extrema-direita, nem o melhor humorista do país escapava a uma ordem de despejo. Pois não, isso é verdade. E coitado dele, seja quem for. Em 2024, quem é que está no poder é a direita. Diga-nos, por favor, de que é que vai salvar a Europa só para a gente saber quem é que vai mandar na Europa daqui a um ano? Vamos salvar a Europa da esquerda. Ah, isso é ótimo, já percebi. Vamos salvar a Europa dos direitos humanos. Claro, vamos salvar o Benfica de ganhar o campeonato 10 anos. A chautora foi atriz. Antes de vir para a política foi atriz. Não sei se considera que continua a ser, mas... Qual é que... Não, não, não. Continua a ser, continua a ser no sentido em que continua a ser essa sua profissão, uma profissão de que gosta. A minha questão é qual foi o papel mais difícil da sua carreira. Eu estou indeciso entre o de, aquele, eu sou social-democrata, um, foi um que fez bem, pareceu-me. Outro que é, eu sou defensora do projeto europeu e do euro, eu sou defensora do projeto europeu e do euro, eu quase acreditei nessa. Ou aquele papel que fez também de pessoa que não tem a mesmíssima posição do PCP contra a guerra da Ucrânia. Imagine que tinha umas barbas. Parecia mesmo o José Milhado, não era? Ah, parecia que eu estava... Assim, de repente. Ele costuma acusar ela de ter a mesma posição do PCP. Se alguém andou a fingir, não foi o bloco. Não fomos nós que andámos a vender vistos gold à oligarquia russa. Quando a Soutora diz que o bloco é contra a guerra e a favor da paz, está-se a referir a paz com S, não é? Aquelas paz de... Porquê? Porque para ajudar a cavar o buraco onde os ucranianos estão metidos. Porque essa é a conversa de quem quer deixá-los abandonados à sua sorte. Consistência na defesa dos povos oprimidos é o que faz de nós humanos. Soutora, é cabeça de lista às eleições europeias pelo bloco. Foi substituída como coordenadora do bloco pela Mariana Mortágua. A candidata às presidenciais foi a Marisa Matias. Porquê que o bloco continua a borrifar-se, Soutora, na importante questão da igualdade de género? Afastando dos cargos principais um grupo sistematicamente marginalizado, que são os homens. Como sabe, é uma questão que me toca. Ricardo, não leva a mal. É só mesmo para irritar o Sebastião Bugalho. O que é?